o salve galerinha todo mundo tranquilo bom é vamos aqui agora fazer a instalação do watermark image tá esse programa aqui é um programinha para poder a vocês colocarem marca d'água na foto se vocês pararem no site do canal aí o site é toda vez que ele tem uma foto ele tem uma marcazinha d'água tá não funciona para vídeo funciona para foto somente pessoal é o vídeo a marca d'água é colocado no próprio programa de edição então no caso de fotos aqui é para mim aqui vou dar os next da vida né esse aqui ele é tranquilo que ele não está nenhuma tralheira no seu computador ele só é meio bugadinho uma parte ali vocês vão ver aliás pelo mais ou menos no meu ficou bugado tá eu não sei se vai ficar em todos para alguma coisa específica minha instalação mas enfim o que gente tá aqui esse lembra para você usar aqui vamos dizer assim né de uma outra maneira então eu vou abrir o que vim aqui vou abrir o programa também é a gente tem que vir aqui na setinha selecionar o que nós queremos nós queremos uma máquina de pro tá vou dar um generic aqui da vida então nós temos aqui o usuário né o nome e o serial esse serial aqui ele é bem difícil de pegar eu vou você clicar em qualquer lugar aperte tecla início shift fim ou fim shift início também dá ou você vem aqui da quando você selecionar dá dois cliques também seleciona tudo tá dei um ctrl c aqui é não não quero ver nada disso não então eu vou entrar com a licença olha só é a licença foi aqui embaixo o nome do cidadão eu ponho aqui em cima e o e-mail você pode pôr o que você quiser literalmente desde que seja no formato algo arroba algo ponto algo senão não funciona né e aí você vai dar um ok e registrou eu vou tentar mostrar para vocês o bug aqui se nesse aqui der mas se não der não tem problema também não a bom vamos lá vamos configurar ele aqui começar o começo né deixa eu jogar algumas fotinhos aqui dentro é porque senão a gente não consegue trabalhar né vou criar uma pastinha aqui para colocar ela tem motivo específico para criar a pasta tá pessoal vocês vão logo entender porque jogar as fotos aqui dentro bom vamos lá é o programa tá aqui vamos começar no começo e a gente vai andando por ele o bug da no meu é o seguinte deixa eu selecionar aqui primeiro a vocês podem vir aqui selecionar como arquivo né vocês viram na primeira opção que eu selecionei ali selecionar um ou vários arquivos inclusive não tem problema não com os arquivos eu quiser né abriu vai abrir eles todos aqui no canto é esse é um dos dois esse não incomoda não eu vou eu vou apagar aqui é vou remover tá vendo eu vou vir diretório eu também posso escolher como uma pasta inteira tá inclusive não fica aquele monte de arquivo não só mostrar na pasta assim o bug que deu no meu também tá aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver direito mas aqui em cima tem um escritinho aqui dizendo que o programa não é registrado mas aqui em cima tá dizendo que é registrado e aí mesmo e é o seguinte clica aqui e clique em ok de novo ele vai falar que ele está de novo e aí vai sumir o escritinho não sei se vocês perceberam o escritinho sumindo aqui é esse escritinho é uma marca d'água deles mesmos para informar que você até pode usar o programa mas ele não está registrado tá é bom vamos lá então pra você fazer a marca d'água de sei lá de uma palavra é como tá aqui você vem aqui escreve o que você quer tá pode pôr na posição que você quiser aqui tá vendo aqui no nesse quadradinhos é porque acontece que ele está muito grande por isso que ele não tá mudando a posição e vamos deixar a palavra menor que esses vão conseguir mudar a posição e eu não usei esse tipo de marca d'água aqui tá por isso que eu não sei não mexer tanto para saber mas enfim se pode mudar a posição dele aqui tudo mais vamos dar para o meio final e beleza o que eu fiz foi o seguinte vou mostrar para vocês eu vou pagar aqui também que não tem diferença não pode chegar com vocês verem vou adicionar uma camada nova olha só eu vou adicionar uma camada que eu quero que seja uma imagem tá como marca d'água e não quero 3D eu quero imagem que você não fica tão legal quanto aparece aqui você tem imagem muito boa para fazer isso então vou colocar a imagem aqui vou colocar a watermark de imagem como o nome tá bom esse nome é só para aparecer aqui tá pessoal e vou deselecionar o tal do default que é aquele texto agora dentro de watermark image eu posso vir aqui eu posso selecionar por exemplo vou pôr esse notebook aqui como minha marca d'água tá eu posso selecionar aqui é o tamanho é aqui então então obviamente a marca d'água tem salvo pequeno né já vou pôr um 10 aqui por exemplo ficou muito pequeno então vou pôr 20 eu sei se ele tem um bugzinho aqui você põe o número ele já não vai se dá uma setinha para cima para baixo fica o número que você quer é eu acho que tá um tamanho bom sei lá 25 beleza tá um tamanho ótimo tá você pode colocar tanto para ser 25 pixels quanto para ser porcentagem da imagem dica para você se vocês vão fazer como eu faço de pôr marca d'água em várias imagens de tamanhos diferentes de uma vez só eu aconselho colocar porcentagem para ter uma uma padronização melhor tá nesse caso que são muitas fotos uma foto só não tem problema como eu disse eu uso 3d aqui ó fica uma coisa estranha teria que ser um para 3d um logo bem simplista né comentei para cinza se você quiser também não pode aconverteu ele demora um pouquinho sim tá ficou preto e branco se você acha interessante tá esse offset 3d aqui é só para mudar profundidade e agora com o tamanho pequeno nós conseguimos colocar aonde nós queremos aqui nessa gradezinha dele tá então você pode agora colocar onde você quiser eu vou pôr no canto usar um canto para vocês aprenderem isso aqui também a o offset horizontal se você for positivo ele vai tirar nesse caso direto vai tirar no caso da esquerda ele vai te distanciar da borda né aqui ele vai aproximar e cortar a imagem então depende do lado para saber negativo positivo tá então por exemplo você pôr aqui o menos 15 é mais ou menos o que eu uso as minhas fotos vai ficar mais ou menos ali ó então o offset horizontal é horizontal né o eixo x aqui já deu uma distância boa e no vertical eu quero para cima então no meu caso vai ser positivo já que eu estou errado é negativo também tá é o set vertical também é supondo que você também é trocar a imagem em cima mas enfim pouco importa negativo positivo você vai abaixar a posição que você quer e aí você pode ajustar a imagem onde você quer aqui né é com essa distância aqui bonitinho para ficar muito colado coisa do gênero tudo mais você pode fazer ela virar etiqueta vertical ou horizontal se quiserem podem é uma ideia né colocar duas camadas dessas na outra camada de imagem é então hora marca e uma de dois por exemplo nesse dois aqui você seleciona a mesma foto você coloca para ficar aqui você coloca em 20 por cento depois o outro não foi em sim então 24 25 é o offset nossa de 10 e 10 então aqui a gente pode pôr um set de 10 10 pode pôr no cantinho fazer um time vertical você fez uma esse negócio aí para poder promover sua marca né e aí se for uma foto por exemplo foto de pessoa você vai você vai colocar a foto no meio a foto vai ser o ai de 16 por 9 né tem aqui o espaço de no meio para colocar a foto da pessoa só faltando saber que tem que deixar sempre a pessoa sempre focada e nunca perto das bordas mas enfim se vocês quiserem é isso que eu tirar de vocês tá a eu só quero uma foto eu não quero mais tá eu tá aí tá pronto tá feito a última parte agora sobre como salvar o arquivo opa eu não tirei aqui não a última parte aqui da foto agora é destino tá uma coisa que eu aprendi é que você não pode por destino na mesma pasta que estão as fotos origens tem que dar uma uma pasta nova você quiser onde a gente convir melhor tá se você quer que renomeie todos os arquivos para isso aqui ó tss e vai por um dois três quatro vocês podem renomear pode mudar o nome prefixo e sufixo contador da onde vai começar também é se que você quer salvar no formato original da entrada então por exemplo tem se tem dez fotos jpeg três dez fotos png tem transparência não sei mais o que você quer que você não quer que seja salvo na um formato só você pode selecionar aqui para usar o mesmo formato que as originais né então nem deixa mais você selecionar qual formato você quer ou seleciona o formato saída de todas para poder usar também de outra maneira se depende da preferência de vocês se vocês querem fazer o resize mudar o tamanho da todas as fotos para um tamanho específico também tá aqui a outra opção pode o tamanho aqui de largura e altura é se vocês querem que faça esse resize aqui nesse tamanho antes ou depois o remarque quer dizer o que se você vai pegar uma foto muito grande o tamanho dela a diferença no remarque vai ser grande dentro vai ser depois por exemplo antes vai pegar uma foto como essa que estão vendo aqui vai colocar a marca d'água depois diminuir depois já vai ficar a foto menor e a marca d'água com a mesma proporção né ou se for no caso de trás em pixels que você escolheu então faz diferença se você não conseguiu visualizar isso não entendeu esse conceito é testa brinca um pouquinho aí a questão é se você colocar para depois do para antes do remarque e foi em pixel isso que pode ficar muito grande na foto se a for na sua intenção ou não não sei e depois é essa forma diminuída exatamente como está aqui diminuído por exemplo tá então beleza pessoal é terminamos tudo que tinha para fazer aqui tá você pode colocar qualidade aqui como você quer esse aqui é só sei lá a qualidade vai influenciar o tamanho da foto obviamente tá eu aconselho por a mesma a mesma resolução dependendo da fonte aqui no caso é não quero rotacionar a imagem nada terminei vem aqui ó save o remarque no cantinho aqui e beleza dá um save aqui ele vai fazer o processo ele é bem rápido tá pelo menos a minha máquina verdadeira é bem rápido ele faz muito mais rápido que isso aqui e quando terminar ele simplesmente vai ficar aqui tranquilo parado nessa página vocês verem é realmente muito mais rápido e vai ficar parado aqui e não vai fazer nada não vai falar nada nada fato é na parte que você criou e mandou salvar e aqui são suas fotos tá é nossa vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá então tá aqui a marca d'água numa na outra na outra na outra na outra na outra na outra essa ficou boa na outra tá vendo então olha só como eu pedi você proporcional ele pôs a a marca d'água proporcional ao tamanho de todas as fotos tá só são diferentes aqui na na origem na fonte tá pessoal por isso que tem essa diferença aqui então mas enfim vamos ver isso aqui tá vendo que até o branco que você põe ao redor da sua foto agora vai te influenciar na hora de fazer marca d'água por causa do offset lá da posição mas tá aí todas as fotos com marca d'água de uma vez só e depois você configurou a primeira vez as informações ficam todas salvas então se você tem um trabalho que é sempre igual para ser feito é só você ver que no começo acionar o diretório ou as fotos e tudo mais e vir aqui no final da o ok do baguizinho no software lá né ver aqui no final modificar a pasta de destino se tipo se você for necessário para você e mandar fazer de novo as informações ficam todas salvas ali de que você chegou na última vez tá pessoal espero ter ajudado vocês aí com uma cada uma nas fotos também temos aí um vídeo bem básico de edição de imagens básicas também do paint paint 3d inclusive para vocês conhecerem o programinha e até a próxima pessoal bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like para a gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixe um comentário aí para a gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do pdf então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal